Também o Presidente da República ressaltou a importância da Conferência Internacional dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento. José Maria Neves destacou a importância de se abordar questões como financiamento, infraestrutura e mudanças climáticas para impulsionar o desenvolvimento desses Estados. O Presidente da República destacou a relevância da Conferência Internacional dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento para a Nação Insular. Durante a sua declaração, José Maria Neves afirmou que Cabo Verde tem o compromisso de contribuir de maneira substancial para a reflexão sobre os desafios enfrentados pelos pequenos Estados insulados. O Presidente ressaltou igualmente que entre as preocupações compartilhadas pelos Estados insulares em desenvolvimento, destaca-se a questão do financiamento. Muitas preocupações que têm a ver com o financiamento do desenvolvimento. Temos, por exemplo, os elevados custos de infraestruturação, a reduzir a capacidade de autofinanciamento, a reduzir a capacidade de endividamento. Além disso, os custos logísticos, especialmente os relacionados à conexão entre diferentes ilhas, bem como os altos custos da transporte aéreo e marítimo, têm impactos significativos no processo de desenvolvimento. Frisou. Ou seja, constrangimentos que acabam por restringir o processo de desenvolvimento dos pequenos Estados insulares. E temos outros desafios, como o financiamento da educação, da saúde, da segurança. Destacou as mudanças climáticas como uma preocupação vital para os pequenos Estados insulares. Dada a vulnerabilidade dessas nações aos efeitos adversos das alterações climáticas. O presidente destacou ainda a importância de se unir aos organismos internacionais e ao Sistema das Nações Unidas para encontrar mecanismos e critérios específicos que possam impulsionar o desenvolvimento desses Estados insulares. Terminou dizendo que Cabo Verde tem demonstrado o seu comprometimento em acelerar o ritmo do processo de desenvolvimento desses pequenos Estados insulares, compartilhando experiências e colaborando com a criação de soluções conjuntas.